Música Isso é muito importante para nós, porque estamos longe de nossa casa, estamos longe do país, mas o futebol nos aproxima um pouco do nosso país, porque lá jogamos muito futebol, e isso nos aproxima muito e é muito bom compartilhar isso com todos. Falamos também físicamente, eles estiveram melhor que nós, também tiveram mais posição, assim que isso nos custou um pouco, físicamente andamos mal, e nisso nos ganamos. Música Me parece super, super entretenido, onde todos estão involucrados, juntos, assim, mesclados. Me parece muito bem isso. Creio que faltou um pouco de ganas do meu equipo, um pouco mais de ganas. Música O lateral está esperando o meio armador armar a jogada para depois chegar. Joga perto do cara, não dá espaço, o cara bateu a bola para o gol porque a gente deu espaço para ele. Se a gente está marcando perto, por mais que sobra um rebote, mas tem um cara, a gente está perdendo toda a segunda bola. A zaga tira, o meio de campo está muito longe, não consegue pegar a segunda bola. O lateral tira, o fota está muito longe. Então vamos diminuir o espaço, senão fica difícil. Porque nós lança, os cara tira, mas não pega a bola. Não tem segunda bola. Não tem que lançar, tem que tocar no meio. Tem que tocar no meio que a gente está lutando. Passar pelo Matias, passar pelo Daniel. Não tem o que lançar. Marcinho vai na bola de cabeça, não tem o que fala dele. E não tem segunda bola, velho. Eu creio que nós jogamos bem. Hicimos um bom partido, mas o Haiti foi superior a nós. E o partido Brazuca e o Haiti é sempre um bom partido. Nunca sabemos o resultado. O partido começou muito bom para nós, mas quando sofremos o gol, o equipe se baixou, baixou um pouco, então... E aí nos perdemos. Mas o equipe do Cruz Azul, sim. E aí, me entenda nesse instante. Essa cerimônia marca o começo do retorno do Império Azante. As tabaques vão soar como tambores de guerra. Meu exército marchando pelas ruas de terra. Pra tirar medalha dos canalhas sem aura boa. E o triunfo mesmo pra nós é o sorriso da coroa. Nós que é mulher sim... Eu acho que eles têm um equipe que treinamos todas as semanas. E nós não. Nós nos juntamos no fim de semana, não mais. Pra compartilhar e tudo. A moda brasileira. Nós temos essa ambição de ser campeões de novo. E vamos seguir trabalhando de novo. A venir todos os domingos aqui a jogar. Com toda a alegria que temos. Sim, vamos tratar de arreglar o que precisamos. Vamos tratar de treinar um pouco mais. E eu acho que no segundo turno vamos pelear por o título. Tchau, tchau.